Canal Futebol Alagoano para sempre Recordar é viver Walter Luiz Márcio Satuba foi um zagueiro que jogou no CIRB Começou na base Em 1994 foi lançado nos profissionais Onde jogou até 1998 Aí está Márcio em 1994 Formando no CRB um jogo da Copa do Nordeste daquele ano Onde a equipe alagoana terminou como vice-campeão Márcio Satubaí em 1997 Em um clássico CRB e CSA Durante um treinamento está aí Márcio Satuba de vermelho Atrás dele Silvio Paulista Cabeceando a bola João Neto Aqui no outro lado Dionísio Márcio Satuba pronto para dar o bote em cima de Adriano Gabiru Outro clássico CRB e CSA O companheiro Dionísio chega ajudando a Márcio O CRB em 1997 Aí Márcio Satuba ao lado de Gilton Durante treinamentos específicos de cobrança de faltas Márcio Satuba estava sempre presente no grupo regateando Aí ele ao lado de Zé do Carmo Em uma das viagens do CRB na série B de 1997 Jogador de grupo e altamente profissional Márcio Satuba participou de históricos jogos pelo CRB Como a famosa goleada por 4 a 0 contra o CSA No alagoano de 1997 Márcio foi expulso próximo ao final do jogo Mas após a partida estava junto com os companheiros na comemoração Apesar do muito que fez pelo CRB Márcio Satuba Márcio Satuba como todos os outros pratas da casa São esquecidos pelo clube Não se vê nas páginas oficiais do CRB Nenhuma citação a estes jogadores Em comemoração a jogos históricos que participaram Ou mesmo uma simples lembrança No dia de seus aniversários Para o clube é como se eles nunca tivessem existido Mas para nós todos os pratas da casa foram importantes Na formação da história regatiana Em 2018 entrevistamos Márcio Satuba No nosso programa de rádio Ele nos contou a sua história Um raro áudio que vamos ouvir agora Agradecendo antes as pessoas que estão colaborando com o nosso canal E colabore você também Criamos o Pix para esta doação Lembrando, não é sorteio, não há brinde, nada em troca Uma contribuição voluntária para que possamos Continuar com este trabalho de divulgação Da história do futebol do nosso estado Publicando no canal raridades em vídeos, áudios e fotos Quase tudo coisa inédita Jamais divulgada publicamente A chave Pix do nosso canal Futebol Alagoano para sempre Arroba gmail.com Rádio Memória Momentos históricos e inesquecíveis do rádio esportivo Alagoano Rádio Memória A memória do futebol Eternizada nas ondas do rádio Rádio Memória Rádio Memória 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 E a zaga titular Gilton e André Beraldo Estavam de fora, hein Mangueira? Aí todo mundo pensou Hum, tá difícil Sem Gilton e André Beraldo Como é que vai ser? Sabe quem foi a zaga? Dionísio e Márcio Satuba O CRB foi lá e ganhou do Gama Um tento a zero Outro dia até falei com o Dionísio Dionísio hoje trabalha na Gol Linhas Aéreas lá no aeroporto Mas e o Márcio Satuba? Foi um dos grandes destaques daquele jogo O zagueiro promissor em 97 No CRB em 98 Ele começou em 95 Fez história no CRB E muitos apontavam o Satuba Em condições de defender uma grande equipe do futebol do Brasil Depois não se ouviu mais falar do Márcio Satuba Sumiu o Márcio Satuba Onde anda? O que faz? Como vive? Onde está ele hoje? Márcio Satuba Boa tarde Boa tarde, Walter Boa tarde a todo mundo da rádio É um prazer mesmo voltar a falar com vocês aí E dar satisfação ao povo Principalmente eu sou do CRB Onde é que eu estou hoje, né? Exato Márcio, você jogou no CRB em que período? Em que ano você começou? Qual foi o último ano que você defendeu o Galo? É, eu comecei no CRB pela categoria de base, né? Comecei com 15 anos no juvenil Onde o Guilherminho Junto com o seu H menor Me descobriu na cidade de Satuba Me levaram para o Márcio Me deram toda a estrutura Para me poder Treinar E fazer sucesso, né? E fui campeão pelos juvenis Depois passei por juniores Fui de campeão pelos juniores Com grandes jogadores Que surgiram comigo na época também Como o Jadil, o São José Deraldo É... Tiago, Jair Os dois declinados do Cururipe Esses jogadores de Soares Em 95 Em 94 Passei para o grupo do Calcional Onde eu fui Desfarce do elenco do CRB Que foi vice-campeão da Copa do Nordeste Foi ali que a gente surgiu E até hoje é um dos grandes vitórias Nós que vencemos o campeão do Norte Aqui em Maceió Muito bem Ô Massatuba Quando houve aquela Copa do Nordeste Noventa e quatro Aqui em Alagoas Eu até tenho uma foto Que você está lá no time Você ainda era juniores Foi utilizado no profissional Já era profissional E você já era titular do time Ou jogou Porque faltou alguém Enfim O que representou aquela Copa do Nordeste Para você? Foi, digamos assim A sua afirmação Você De repente Foi a partir daquela competição Que você Conseguiu mostrar o seu futebol E mostrar a todos Que seria útil no profissional, Márcio? Exatamente, Márcio Foi naquele ano Que a gente subiu Da básica o profissional Mas já com a idade de juniores Como eu, Jaelso Tiago, Soares Adiano Barata A gente fez parte do meu profissional Naquela Copa do Nordeste Naquela época A zaga titular Era Carlos Lemoeira E o Bartô E eu era o terceiro zagueiro De zero Estava no banco Foi quando eu teve a oportunidade De jogar contra o Sport E mostrei minha qualidade Com outra visão Dentro do público Todos nos fizeram a promessa E começaram a me dar mais oportunidade E quando veio em 1995 O Campeonato Alagoano Eu ainda tenho idade de juniores Fiquei fazendo parte do grupo profissional Entrando na zaga Jogando algumas partidas Porque a titular Na época era Silvio Paulista E Márcio Pereira E eu ficava no banco Jogava algumas partidas Joguei muitas partidas Pelo Alagoano Naquela época O Campeonato Alagoano Era de janeiro Praticamente a dezembro E onde foi Que o Inha Fez maior Passou de um polista E passou E fez mais contratos De gols Que o José Paulista Hoje É a maior parte da história Do Campeonato Alagoano E chama-se Inha E eu tive o prazer De fazer parte desse grupo Fazer a história do CRP Em 95 Aí em 96 Foi quando eu saí Jogar no Náutico de Recife Agora Ô Márcio Eu tenho nos meus arquivos Assim Muitas gravações Do passado Eu sempre gostei De arquivar Entrevistas de jogadores E tem uma entrevista Sua Onde você Se mostra muito irritado Questão de salário E naquela época Você Ou o Bebeto Enfim Aquela turma toda Da casa O Nélio Que também é daquela época O Chico O pessoal Reclamava muito Que vinha muitos jogadores De fora Que ganhavam Muito dinheiro E a prata da casa Não tinha esse apoio Isso acontecia mesmo Márcio Naquela época Aqui com a base Do CRV Acontecia Eu não adianto Esconder que até hoje Isso ainda acontece No futebol de Alagoas Infelizmente A gente que é da casa A gente Dá o sangue Pelo clube Veste a camisa Do clube E a gente tem Um reconhecimento Do parte da direção Entendeu E a gente Isso desanimava a gente A gente via Que a gente tem condições De estar jogando Aparecia oportunidade Porque também naquela época O jogador A gente era fácil Peso ao clube A gente tinha oportunidade Futebol alagoano Para sempre Então, para a liberação, a gente ficava meio frustrado. Não tinha oportunidade de estar jogando. E os jogadores que vinham de fora, não eram aquelas coisas todas. Viam ganhando muito dinheiro mesmo. E a gente sabia que tinha que gostar de estar jogando no lugar dele, pelo potencial que nós tínhamos, e a oportunidade não existia. E a gente ficava triste, desanimado, mas sabia que na frente ia ter oportunidade melhor de sair. E, felizmente, a preparação do CRB, a melhor, como você mesmo falou, foi no ano de 97, que veio um treinador de nome que tinha feito sucesso, nunca estava na boca, porque o professor João Gradinho viu que eu tinha qualidade, me botou para jogar e fiquei jogando. O Brasil e a final do que vai estar alagoando. Foi bom isso aí, mas valorização até hoje, isso não existe no futebol de Alagoas. Bata da casa, tem que sofrer muito para chegar lá em cima. Agora, Márcio, aquele jogo histórico lá de Brasília. O André Beraldi e o Gelton estavam suspensos, não puderam ir. E a zaga foi você, o Dionísio. Inclusive, no final do jogo, terminou a defesa. Soares, Márcio Satuba, Dionísio e Adriano Barata. Quatro alagoanos. Ainda tem o Valdeir, tem o Thiago. Como foi aquele jogo? Foi um jogo, assim, realmente, uma batalha e vocês conseguiram vencer. O CRB sofreu muito, faltou energia, jogaram coisa no campo. O que o Márcio Satuba recorda daquele histórico jogo, CRB1, Gama 0 em Brasília, em 97, Márcio? Foi um grande jogo mesmo. Só quem está lá dentro vai sentir o que foi que a gente sentiu ali dentro. Você falou muito bem, Valdeir. A zaga que foi que jogou aquele jogo era toda da base. Desde junioura, a gente jogávamos juntos. Era Soares, eu, Dionísio e Adriano Barata. E essa zaga aí, se tivesse dado crédito pra gente, com certeza a gente tinha feito mais coisa. E aquele jogo ali, eu tive até hoje. O Marcão fechou o gol. A gente fez um gol no primeiro tempo, um gol de Mini. Mini foi lá, fez 1x0. Depois, isso foi logo no início do jogo. Se eu estiver enganado, você pode recordar que eu acho que em Série B de Campeonato Brasileiro, essa foi a primeira vitória do CRB fora de casa. E eu não me recordo bem, você pode até cumprir mais aí pra mim. Mas em Campeonato Brasileiro de Série B, eu acho que essa foi a primeira vitória do CRB fora de casa. 1x0, a gente jogou todo dia na recta, toda a craze, toda a craze, só no sufoco. A gente tirava tudo que era a gente, uma graça pra dentro, conseguiu a grande vitória. E sem falar da recepção que a torcida do CRB fez com a gente no aeroporto. Botou o aeroporto, botou a gente nas costas, foi maravilhoso. Foi um grande jogo, festa muito grande. E o reconhecimento lá, o pessoal de Alagoas, tudo a favor da gente. Foi bom demais, o jogo foi muito marcante mesmo. Massatuba, qual a idade, que idade você está hoje? Onde você mora? O que você faz hoje na vida, Massatuba? Eu já estou com 37 anos. Hoje eu trabalho na empresa NET, sou técnico da empresa NET. Moro aqui no Graciliano. Apesar de ter minhas raízes na cidade de Satuba, Tenho família em Satuba, gosto da minha cidade. Hoje, graças a Deus, minha cidade hoje lá está bem protegida. Tenho meu amigo, que é um grande prefeito, está fazendo estádio na cidade. Aquela cidade saiu grandes jogadores, saiu Zé Preta, saiu Renato, foi o Mendes na tela direita, um monte de jogadores saiu daquela cidade. E a minha cidade estava sem campo, mas hoje, graças a Deus, está fazendo estádio. Vai sair grandes jogadores de novo, porque a cidade é muito boa. E hoje eu estou casado, tenho dois filhos, e hoje agora eu sou de técnico da NET. Carvalho com técnico. O Márcio nunca teve interesse em seguir assim, tipo, treinar uma escolinha, alguma coisa ligada ao futebol? Bom, até hoje já passou pela minha cabeça isso. Pelo conhecimento, pela experiência de vida que eu tive, de grandes treinadores que eu passei. Porque quando eu saí do CRB, no ano de 98, eu saí e fui jogar fora do estado, fui jogar no Salvador, Futebol, futebol alagoano para sempre, 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 sempre. O campeonato, o campeonato, grandes treinadores que eu tive, o Givanil da Oliveira, adquiri muita experiência, entendeu? Eu penso no dia, pegar uma escolinha, já pensei nisso, mas no momento não, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha ocupação, eu bato uma bolinha de vez em quando com meus amigos, reencontro meus amigos, Jerônimo, Márcio Pereira, Dionísio, Dionísio, o pessoal da minha época já é de batabolia, mas quem sabe futuramente eu posso começar de baixo, pegar uma categoria de base e trabalhar com a gente, porque minha vida é futebol, eu gosto de futebol. Agora, Márcio, no período que você jogou no CERB nos anos 90, de todos os dirigentes que você trabalhou, com os quais você trabalhou, qual foi aquele que você considera o melhor dirigente que apoiava a prata da casa, que era sempre um amigo de jogador, e qual o pior dirigente, aquele dirigente que a maioria dos jogadores não gostavam, que não apoiava a prata da casa, qual foi o melhor dirigente com o qual você trabalhou, qual aquele que deixou menos saudados no CERB? Na minha época, o maior dirigente na categoria de base foi o professor H Menor e o Serafim, essas duas pessoas foram o que fez muito pelo CERB, o professor Serafim e o professor H Menor. É profissional, o dirigente mesmo, não tenho que falar de nenhum, porque a minha dirigente que eu tenho lá foi Edmilton Lins, e esse, com certeza, nunca olhou pra gente com bons olhos, principalmente eu, Adriano, Thiago, Soares, Jair, eles não tinham oportunidade. Edmilton Lins, felizmente, ele não foi uma pedra no caminho, mas também não deu apoio a gente, nem incentivou a gente. Inclusive, eu tenho uma maior revolta com ele, é sobre a minha transferência. Tinha clubes grandes interessados por mim no ano de 97, depois do campeonato alagoano, quando eu fui que eu estourei mesmo no ano de 97, foi a Copa do Copa da Série B, que o CERB ficou em quinto na colocação, só perdeu a ponta e feita no campeonato e deixou sair a classificação, quando ele aterrizou na minha carreira, não liberava meu passo, não deixava jogar em clube nenhum, e a revolta foi essa. E a oportunidade não tinha. Foi em 98 que o Zé do Carmo, o professor Zé do Carmo, jogou, tinha um dinheiro pra receber do Galo, e ele foi paracionado entre o Zé do Carmo, deu uma parte do Zé do Carmo, foi quando eu saí do CERB, mas profissionalmente não teve um diretor que ainda apoiasse realmente, mas para dar um freio na minha carreira, eu não sei o que é do Lins. Agora, Márcio, você se arrepende de ter seguido a carreira de jogador, ou não se arrepende para você valer a experiência de vida, você jogou, não só em Alagoas, em outras equipes, não teve em Alagoas, talvez o reconhecimento que merecia, porque eu me lembro na época eu ia aos jogos, e era bem falado você, o Chico, o Soares, o pessoal apostava muito no futuro de vocês, de repente, em um ou em outro momento, o CERB não liberou, se tem liberado você no momento certo, você poderia até ter jogado em equipes maiores do sul do país, mas você se arrepende de ter seguido a carreira de jogador, ou para você foi algo válido na sua vida? Não, eu me arrependo nunca de ter iniciado essa carreira, o que era um sonho que eu tinha, certo, foi realizado, eu nunca imaginava um dia chegar profissional, pois foi acontecendo, graças a Deus, foi parte da minha história, tenho arquivado, tenho fotos, tenho vindo para mostrar para os meus filhos, onde eu chego, sou reconhecido, todo mundo me reconhece, me valoriza hoje, tenho grandes amigos, foi bom demais, tive muita experiência para a minha vida, foi a maior oportunidade, foi um dos melhores momentos da minha vida, ter vestido a turma do CRD, ter disputado grandes competições pelo galo, ter dado minha raça, ter mostrado o meu trabalho, não me arrependo nunca, foi bom demais, mas infelizmente, gente, não deu, ensinaram o nacional, não fiquei rico jogando futebol, isso esteja bem claro, mas pelo menos experiência de vida hoje, graças a Deus, me deu saúde, tenho saúde, tenho minha família, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu trabalho, graças a Deus, vivo bem, eu não vivo que nem maravilha, mas poderia ter sido melhor, se não fossem alguns, os vencidos no futebol, alguns protestos, não por parte minha, mas por falta de oportunidade, teve uma grande equipe, por falta de liberação mesmo do clube do CRD, mudou a gente lá, a gente via que não tinha mais espaço, foi juntando, juntando, teve uma hora que quando foi, ainda pode se apontar, já era tarde demais, mas eu não me arrependo nunca de ter vestido o caminho do CRD, hoje graças a Deus, tenho como mostrar para os meus filhos quem foi o pai dele, quem já jogou, certo, só de jogar um clássico do CRD, com mais de 16 mil pessoas lotadas, isso faz parte da hora da minha vida, nunca vou me arrepender, nunca. agora Márcio, agora Márcio, é no dia 30 de 11 de 97, é no segundo turno, segundo jogo da decisão, o CRB humilhou o CSA, ganhou de 4 a 0, inclusive o CRB jogou de Marcão Soares, André Beraldo, você né, Márcio Satubi, Adriano, Altair, Damon, Zé do Carmo e Tiago, depois Adilson, Mimi, depois Ricardo Dias, e Célio, depois Gilton, treinador foi o Freitas, neste jogo, e o CRB em 97, tinha um timão na Série B, com Ivan Gradim, e no Campeonato Alagoano, que foi paralelo, jogava pela Série B, jogava pelo Alagoano, o que aconteceu naquele ano, que o CRB, mesmo tendo o time apontado na época, melhor e mais experiente, terminou perdendo o campeonato, para o CSA, que tinha garotos, Mazinho, Fabinho, Jefferson, Williams, William, o Adriano, começando, o Ramon, o time todo da base, o CRB com um time experiente, com a sua juventude, a do Soares mais, com o Mimim, e com o Célio, com o Ricardo Dias, com o Gilton, com o Zé do Carmo, o que aconteceu, que você vê, perdeu aquele campeonato para o CSA? É, volta, foi também, confiança, né, pela campanha, você mesmo falou, 97, foi uma grande campanha na Série B, certo, ganhando gigantes equipes, mas no Rei Pelé, era difícil meter, ele era batido, ganhava todas as partidas, autoconfiança também, o elenco que tinha, o elenco que você falou, grandes jogadores, já tinham passado, o Célio Nideã, tinham voltado, o Terracão continuou fazendo, dando trabalho, certo, como chegou no campeonato alagoano, a gente ganhou no segundo turno, realmente, 4x0, ficamos achando que já tinha, praticamente, que já estava ganho, porque tinha outros jogos, na final, e aquele jogo na final, felizmente, a gente deu um branco na gente, perdendo de 1x0, gol do Ilha, ideia de falta, né, inclusive, foi a falta que eu cometi, que eu fui exposto, o juiz lá, que era o Coronel Cavalcante, me expulsou, e naquela expulsão, depois ele bateu a falta, fez o gol de 1x0, e a gente tem autoconfiança nele, de que ia ser campeão, pela campanha que não tinha feito pela Série B, mas o futebol foi decidido, dentro de campo, gente, já estava em torno do jogo, não, aqui não ganha não, foi decidido lá, o SSEA foi melhor no jogo, certo, e tomamos o gol no segundo tempo, felizmente, ganhamos o gol de 2x0, e o futebol também estava ganhando, pela lógica, pelo futebol que você viveu jogando durante o ano. É, agora Márcio, a carreira do jogador, não é só feita de grandes vitórias, eu falei da vitória lá em Brasília, 1x0 sobre o Gama, você participou, a goleada de 4x0 sobre o CSA, teve um jogo com o Sergipe, aqui com o Adilson, fez 3 gols, você também participou, 3x2, mas só que no dia 6 de março, de 98, o CRB, perdeu de 7x1, para o Vitória, um resultado, que ninguém acreditou, que o CRB não tem esse histórico, apenas o Palmeiras, em 84, havia feito 7 gols, no CRB. Você participou deste jogo, foi Robeval, Eduardo, Silvio Paulista, Massatubo e Chico, a defesa, Jaelso, Adilson, depois Aldei, Aderaldeinha, Jerônimo e Luciano, depois João Neto, treinador Freitas, o Vitória tinha uma grande equipe, Dona Izete, Oliveira, tinha o Agnaldo, Petrovics, é, um timão, Renato, Elvis, o que aconteceu neste jogo, Fábio Bili, que era zagueiro, o que aconteceu neste jogo, meu caro Márcio, o CRB tomou 7 gols do Vitória, lá em Salvador, em 98, Copa do Nordeste, 7x1. Foi, foi exatamente, esse jogo foi no Barradão, é, esse foi o primeiro jogo da Copa do Nordeste, 98, a gente tinha feito uma pré-temporada no interior de Alagoas, o outro me recordo, foi São Miguel, em Boca da Mata, na usina lá, eu acho que a preparação não foi adequada, para a Copa do Nordeste, principalmente, porque teve uma vitória da Bahia, que vinha goleando uns anos aqui, que me deu para o Flamengo, teve uma equipe 5x0 no Flamengo, eu me recordo, estava fazendo uma grande campanha, no Campeão do Brasileiro, e o CRB foi lá, sem entrada do Barradão, pelo menos, não há um empate, mas, tem aquele problema, o Burau da Sexta está acampando também, volta, nessa época, a gente estava com o salário atrasado, certo, a gente viajou, saiu daqui com a promessa, de ter um pagamento do salário, ia ser feito no hotel, no hotel em Salvador, a gente esperamos lá, não foi feito, porque jogadores não queriam viajar, nessa época, porque jogador que não queria ir para Salvador, porque estava sem dinheiro, não tinha recebido, estava com problema, de pagamento, de negócios, de contas, de casa para pagar com a família, e não queria viajar, aí foi feita uma promessa, que ia ser pago no hotel em Salvador, chegamos no hotel, no dia da apelação, também não foi feito o pagamento, fomos para o estado, com a cabeça meio, com alguns jogadores preocupados, e jogamos naquele jogo, aquele jogo jogando, a equipe tem o seu vitória, Fechkovic, Fábio Felipe, Arrinaldo, e o senhor lateral esquerdo, e tal, todo o time, o Sérgio era o goleiro, e a gente jogamos naquele ali, tomamos sete gols, o pessoal feita, fez o que pôde, a gente não conseguia fazer nada, deu um banco, botar um ano, porque foi humilhante, foi, a gente saiu lá, cabisbaixo, não justifica também, o acaso do salário, não justifica, quem tem campo, tem que jogar, mas se alimenta aquilo ali, também foi, aconteceu, mas no jogo de volta, a gente ganhou de 1 a 0, no Rei Pelé, certo, gol do Aderaldo, de falta, a gente ganhou, ou foi do Adel, se parece, ganhou de 1 a 0, no segundo jogo de volta, a gente já estava com a equipe, mais montada, mais bem fisicamente, bem com a cabeça bem feita, com o salário de 10 dias, e isso foi, a gente ganhou de 1 a 0 o jogo. Exato, agora Márcio, para encerrar aqui, tem uma gravação aqui, uma entrevista que você deu, há mais de 16, 17 anos, que espelha bem, o que acontecia com a base, naquele ano, não era só você, o Soares, eu me lembro de entrevistas, do Soares, do Dionísio, do Aderaldo na época, do Adilson, do Chico, do Jerônimo, do Nélio, do Jean, a prata da casa, realmente naquela época, questão de salário, havia, eu ouvi relatos na época, até que chegavam, às vezes, a pagar, quem vinha de fora, e não pagava a base, em alguns momentos, deixa eu ouvir aqui, vamos ouvir aqui, uma gravação antiga, gravação, ainda é de fita, vamos ver se dá para entender, ver o que disse aqui, Massa, uma entrevista, Márcio sua, acho que isso foi em 1997, 98, naquela época, que a situação estava preta, para a base, lá em relação a salário, vamos ouvir o que disse, o Massa, a TV do SRB, dá uma definição, da minha situação, já que, a TV está em uma fase, financeira difícil, jogadores, atrás de receber seu dinheiro, isso vem acumulando, desde que eu cheguei aqui, em relação a essa situação, agora que está tudo embolado, vai ficar mais difícil, ainda resolver, né, é uma coisa tão simples, de bater no liberatório, eu vou embora, eu quero mais para isso aqui, fica tumultuando, junto, junto, não sei nem para até quando, para o ano, não pretendo ficar aqui, nem me pagando, se não fosse o maior salário, do SRB aqui, não pretendo mais para aqui, mas na conta da minha vontade, eu não fico, então, você me dá uma liberatória, é o melhor que eu faço possível, eu vou dar uma liberatória, dinheiro aqui, a última vez que eu recebi dinheiro, foi em Recife, aqui, desde que eu voltei para aqui, fiquei treinando, não peguei nem 10 centavos aqui, no SRB, e nem para ter, nem me dá, nem se for, eu preciso nem, ele quer me dar, eu não fico, porque eu quero, eu não passei, dá uma liberatória, fica livre de mim, não aparece aqui mais nunca, só isso, porque eu vi um milionário, chegar aqui, disseram que quer assinar contato comigo, e me prestar para o clube, fizeram assinar contato, nem deram entrar na federação, no meu contrato, estão com a mão, estão com o meu contrato, preso aí na mão deles, e eu não sei o que é que eu faço, já estou com o meu armador ainda, se eu quiser dar uma liberatória, fazer o que, eu faço o bom proveito, do meu passo aí, e fazer, eu estou prejudicado com isso, porque tem equipe aí, afim de mim, de me botar para jogar, e eles não liberam, não fazem nada, fica só me servindo, e estão pensando que parou, não precisar de mim, sinto muito que parou, aqui, não fica aqui, nem me pagando bem, só fazer três meses, gostei desse contrato, e não joguei, não fiz nada, não pude, como é que o jogador assina o contrato, não pode nem treinar, eles dizem, porque essa vez foi conflito, mas não deixaram treinar, e a pessoa fica sem jogar, sem atrapalhar, sem fazer nada, não precisa jogar, e fica me segurando aqui dentro, já falei isso, e estão pensando que, estão me segurando, que parou aqui, e vou jogar aqui, sinto muito que parou, não fica, nem parou, nem o ano que vem, não fico mais nesse time aqui, quanto esse diretor ainda tiver, até hoje eu não vi dez, nem custa dez centavos, isso aí nem recebeu, nem me pagou, o acerto foi que nem foi, igual a todos os jogadores, amadores que assinaram, assinavam o contrato, e tinha na carteira lá, o valor de duzentos reais, mas só que eles disseram, que eu ia para outra equipe, eu ia para o Paissandu, e esse negócio de salário, eu resolvia com eles, com a diretoria do Paissandu, mas assinei o contrato, cheguei lá, eles falavam me enganando, que amanhã, amanhã eu viajava, até hoje eu viajei, aí tomou o contrato pela mão dele, mas só que está com o valor de duzentos reais, se eu ficasse aqui no Cerbri, eu assinava o meu salário, acertava o meu salário com eles aqui, e vieram que ficaram me enganando, pegaram o meu computador na mão, não devem entrar na federação ainda, me proibiram de treinar, não sei o que eu podia treinar, até hoje eu não sei fazer nada, então, já que eles criam consciência disso aí, pegue meu contrato, fico com eles, eu quero que eu dê meu liberatório, que eu não tenha mais aparelho aqui, na vida desse cara, aqui foi o ganhador do Cerbri, sério, eu conversei diretamente com o Edmilto Luiz, disse a mim que ia assinar meu contrato comigo, quando eu cheguei de Recife, do Nauta, disse, ó, você vai assinar meu contrato, vou emprestar vocês como profissional, porque eu fui emprestado com o Nauta, como Amador, aí ele só saiu do Cerbri agora, como profissional, ele disse que ia assinar meu contrato comigo, e emprestar ele para o Pai Sandu, como profissional, assinei o contrato, com o Edmilto Luiz, e disse que os salários, eu resolvi com os diretores do Pai Sandu, cheguei aqui, disse que não me enganaram, disse que amanhã, amanhã eu viajo, então hoje eu não viajei, aí fiquei me falando que, que o cara do Pai Sandu, me ligou com ele, não estou mais contado com ele, vai acabar o ano agora, não sei se para o ano, que vai ser de mim, se vai dar entrada ou não, eu só quero que eu diga uma coisa, Luiz Luiz, fala para o Pai Sandu, até que eu vou dizer do Luiz, se você está ganhando, quer alguma coisa comigo, se você quer prejudicar, não faz isso comigo, não vou afinar com você não, se você não quer amar o Cerbri, você bate no meu liberatório, que eu vou embora, não apareça aqui mais nenhum, se ele está pensando que para o ano, e vai apesar de mim, contra a minha vontade, ele vai ficar aqui, que eu não quero mais continuar, aqui nesse clube não. Tá aí, Márcio, não sei se deu para você ouvir bem, tá com o rádio aí, Márcio? Tô, tô, tô. Ouviu bem, você estava chateado, quase chorando, até meio emocionado, você lembra disso, Márcio, essa situação? Eu lembro mesmo, eu me lembro, eu tinha 18 anos nessa época. Estava chateado, não queria o liberado, esse negócio de dinheiro. Eu tinha vindo, foi no episódio que eu estava no Náutico, eu tinha chegado no Náutico, eu estava jogando, eu fui fechado para o Náutico, como o Junior, e eles passaram São Paulo de Juninho pelo Náutico. Cheguei lá, o pessoal viu o premiado, e botou no profissional, eu não viajei, não fui para o São Paulo de Juninho. Fiquei fazendo parte do profissional, acompanhando a perna do cano. Foi quando chegou o Jigoni do Oliveira para treinar o Náutico, e botou para jogar no profissional, eu como amador. Entendeu? Quando acabou o meu empréstimo em Recife lá, eu vim embora, quando eu voltei para treinar o CBC, eu era amador ainda, não tinha espaço nenhum. O Mimileiro, que era o treinador na época, era Paulo Roberto Guilhardo, disse que eu não ia fazer parte do grupo, deixou encostar, eu treinando separado, e botou para treinar pelo Junior de novo. O cara está jogando em uma estrutura que é o Náutico, que é um clube conhecido relacionalmente no profissional titular, quando volta para o Saúde vai para os juniores, era a valorização que eu tinha. Aí que ficava a revoltagem. Isso já veio de muito tempo, os clubes que estavam interessados, tinham Vitória da Bahia, tinha o Green de Porto Alegre, tinha até o futebol de Portugal, o Belenismo de Portugal, o Kerembelegoar, que não me liberavam, gente. E isso me revoltava mais ainda. Por isso que isso foi juntando, eu falei isso aí. Agora, eu fico rindo hoje porque existe daí que fica vindo um pouquinho demais. Eu não precisava passar por isso, não. A minha revolta era grande mesmo, era por causa desse motivo aí, que eu não tinha espaço no CRT, não deixava eu sair, não me liberava, eu ficava lá treinando, e ficou tudo nenhum. Eu fui impossível perder os dinheiros também, aqueles que se recebeu, eu não se sentava. É isso que eu recebia. Eu ficava bem revoltado. Foi quando em 96, foi em 96, essa gente se fez isso. eu estou em 97, aí eu fiquei, que era uma oportunidade, eu fiquei no grupo. Mas eu fico recorde muito bem isso aí. Não tinha uma palavra que eu falei, é radeiramente por causa disso, e a retinante falava não. Muito bem. Está aí Márcio Satuba, zagueiro serbê nos anos 90, Lagoano, e hoje entrevistamos aqui o Márcio Satuba. Márcio, só para encerrar, você já falou uma vez, mas dentro da audiência rotativa do rádio, a cada momento tem gente ligando o rádio, chegando, repete aí Márcio, o que Márcio Satuba, onde mora, e o que faz hoje na vida. Eu moro hoje num bairro do Brasiliano, aqui em Satoleiro, ele trabalha na empresa médica como técnico, sou casado, estou com 17 anos, mas as minhas raízes ainda é de Satuba, tenho família em Satuba, porto muitas vezes para ver meus amigos. Futebol alagoano para sempre, sempre. Esse estádio, ele vai ter arquibancada a pretensão de Satuba de repente fazer uma equipe profissional na segunda divisão, Márcio? E depender lá do povo de Satuba, com certeza vai ter um time aí para botar a série do Alagoano e botar o time na televisão. No passado, tinha um time muito famoso em Satuba, era o América de Satuba, ainda existe? Existe ainda, é caro de carro, então a América tem um juvenil, tem um juvento, esse que se senta ali parece mais uma guerra como se fosse na bombomeira, em boca de universidade. Existe sim, porque o prefeito lá, o Paulo Aciola está fazendo arquibancada de pequenininha lá para suportar os torcedores, o gramado, você passa na pista, tem uma excelente gramada, está amurando e vamos ver, o projeto vai adiante mais ali e com certeza alguém vai ajudar aí, vamos chegar lá e vamos fazer uma equipe para jogar com sal com a cidade do Alagoano. Seria um sonho ver uma na minha cidade ser representada no estado do Alagoano. Muito bem, olha, muito obrigado aí ao Márcio Satuba, prazer em te ouvir aqui todo domingo, vamos sempre tentar falar com o ex-jogador de futebol, para o torcedor saber onde anda, grandes jogadores dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, jogadores, jogarem grandes aqui do futebol nacional, outros não foram tão longe, mas escreveram seu nome, a história do CSA, do CRB com grandes vitórias, como o Márcio participou da vitória histórica em Brasília contra o Gama, 4 a 0 do CRB sobre o CSA, Márcio Satuba estava em campo e outros grandes jogos e vitórias do CRB. Márcio, prazer ter você hoje aqui ao vivo, para que o torcedor soubesse onde anda hoje o ex-zagueiro Márcio Satuba. Muito obrigado, viu Márcio? Obrigado Walter, obrigado mesmo por ter voltado a falar com vocês aí da Rádio Jornal e é um prazer mesmo, qualquer coisa, pode contar comigo, você já tem, a gente conversa aí com as redes sociais, ficar com o meu número, qualquer coisa, pode contar comigo que eu estou à disposição, obrigado mesmo. Ok, tá aí, falamos com ele, Márcio Satuba, zagueiro do CRB em 95, em 94, 95, 96, 97, 98, Márcio Satuba esteve, teve uma rápida passagem no Asa, no Capela, prazer imenso conversar com o Márcio. Vou ao intervalo comercial, volto já na sequência da Bola do Povo. Você vai... e aí e aí Amém.